Mais uma vez, nós vai de inovação Os menor é atualizadão Oita trajadão de fé e determinação E cada boot no pé é uma sensação De vitória, só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem me ver feliz A inveja é pior que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus e não pega em mim Mas tem a proteção de Deus e não pega em mim Ignorei os amigos que se diz amigos Só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados Que tava comigo na hora da dificuldade Minha mãe sempre me dizia Cuidado, vê se vestir o mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peça o cara lá de cima Que me protege, me guarde